Quem orava já não ora mais Quem pregava já não prega mais E o dom, ele se desviou Dá vontade de buscar a Deus Nesta prova que te enfraqueceu Levou, levou o amor Mas no meio da guerra A Deus o buscou Num grito de socorro Perdiu ao Senhor Mas virava assim Só não me deixe Sozinho a lutar Quero vencer E contigo encontrar Me preparou Com meu acusador Ele feriu Esposa minha dor Mesmo na prova Senhor, eu vou te louva Pois como é bom De novo aqui De novo aqui cantar Até o violão Até o violão Deixou de tocar Tinha um lindo dom Não quer mais visitar Porque te fizeram chorar Porque te fizeram chorar Quando a prova veio Para te cercar Não quiseram mais te abraçar Deixar Deixaram sozinho a lutar Quando estava na glória Todos te amavam Todos te amavam Mas no auge desta prova Todos te desprezaram Deixaram sozinho a lutar Mas no auge desta prova Mas no auge desta prova Mas no auge desta prova Me deparei Com meu acusador Ele feriu Esposa minha dor Mesmo na cova Senhor, eu vou te louvar Pois como é bom De novo aqui cantar Pois como é bom De novo aqui cantar Mesmo na guerra Senhor, eu vou te louvar Pois tuas mãos Esteve aqui pra me ajudar Pois tuas mãos Esteve aqui pra me ajudar Conhecer a salar Enxergo Especial a salar